O Saber Direito, as aulas são sobre direito de sucessões, teoria e prática. Quem explica o tema, suas subdivisões e aplicação é a professora e advogada Ana Brocanello. No curso, ela explica o conceito e regras que regem o tema, fala sobre sucessão legítima, testamento, doação, planejamento sucessório e muito mais. É a partir de agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Ana Brocanello, sou advogada e professora de direito de família e sucessões. Nesta semana, estamos discutindo, analisando e estudando as questões sucessórias do direito brasileiro. Nesta nossa quinta e última aula, nós vamos falar da parte processual da sucessão, que trata-se de inventário e partilha. Como assim a questão processual? Seria, até então, vamos assim dizer, nas nossas quatro primeiras aulas, nós discutimos o direito. A partir de agora, nós discutiremos como colocar esse direito em prática, como fazer os procedimentos necessários, a fim de se viabilizar a partilha e a concretização da sucessão. Então, dentro do nosso inventário e partilha, nós temos alguns termos, algumas situações que nós precisamos entender para facilitar. Então, uma vez, a gente falou já que Montemor seria o conjunto de bens. Porém, a partir do momento que ele se torna, esse conjunto se torna, bens à disposição judicialmente, falando, que ele já há um procedimento judicial, ele passa a ter o nome de espólio. Então, a partir de agora, nós trataremos como o conjunto de bens, e não só, no caso, veremos que seriam os conjuntos de bens, assim como as dívidas, obrigações todas advindas dessa transmissão de patrimônio do autor da herança para os herdeiros, nós trataremos de espólio. Neste caso, temos, antes de tudo, como nós falamos em algumas aulas atrás, a questão da figura do administrador provisório. O que seria? Uma vez aberta a sucessão, lá naquele momento do efeito morte, da hora da morte do autor da herança, uma vez aberta essa sucessão, ela está automaticamente já realizada, a sucessão já foi feita, né, da sua maneira concreta? Nós sabemos que não. Vai ser preciso o quê? Todo um estudo, todo um procedimento judicial, ou no caso veremos também extrajudicial, a fim do quê? De se fazer valer quem são os herdeiros, de colocar aquele direito que nós estudamos até então na prática. Diante dessa situação, o administrador provisório fica de posse desse espólio, desses bens, de uma maneira provisória. Quem que seria esse administrador, esse representante provisório? No caso, um cônjuge ou companheiro, conforme determina o Código de Processo Civil. Nele, vem dizendo o seguinte, que seria, a princípio, este o administrador provisório inicial a ser responsabilizado pela meia aliação de toda a documentação, bens, toda a situação certinha para que se fique e se resolva. E se ele estará de posse, se ele não estiver de posse desse bem, permanece sendo ele? Não. Neste caso, a gente poderá colocar como representante deste espólio provisório, quem estiver da posse dos bens. Podendo, neste caso, ser um herdeiro, ou até mesmo o testamenteiro, que está de posse daquele testamento de bens únicos a ser feito, no caso de não haver uma sucessão legítima. Então, poderá ser, no caso, nomeado futuramente inventariante, que nós verificaremos, né? O que tem, né? O inventariante poderá ser esse representante? Sim, porém, isso nós veremos num segundo momento. Então, uma das ideias que nós temos que entender, que enquanto não houver um formol de partilha, a partilha em si, que significa, olha, você tem direito a este bem, a este quinhão, a esta porcentagem, enquanto não, os bens dois pólios são considerados indivisíveis. Como assim indivisíveis? Eles serão considerados num conjunto. Tudo pertence a todos e, ao mesmo tempo, não pertence a ninguém em concreto. Vamos dizer em palavras mais fáceis para que vocês entendam. Então, ao mesmo tempo que eu sou herdeiro e tenho posse de tudo, nada me pertence porque não houve a separação. Então, é um bem indivisível o espólio. Por isso que nós falamos de conjunto e denominamos de espólio essa situação. Dentro do espólio, nós não vamos discutir apenas as questões dos bens deixados pelo autor da herança. Discutiremos também as questões das dívidas. Como assim? Sim, quem herda bens também poderá herdar as dívidas. Neste caso, aberta a sucessão, a gente para aquele momento, havendo a morte, aberta a sucessão com o evento morte, a gente para e vamos ver a situação daqueles bens, a situação deixada por aquele autor de herança, entre dívidas e situações. Só haverá partilha, nós verificaremos mais adiante, do que restar deste balanço entre dívidas deixadas e bens deixados. Neste caso, ao primeiro momento, quando haverá o início dessa partilha, o início deste inventário, vai depender nessa situação que tipo de procedimento escolher e nós veremos como fazê-lo, aberta esse momento sucessório, aberta essa sucessão, nós verificaremos o quê? se há ou não a presença de um testamento e vamos começar a reunir a documentação para essa situação. Neste caso, podemos realizar o início deste procedimento de duas maneiras e nós verificaremos. Uma é através da maneira judicial e outra é da maneira extrajudicial. Como assim? Uma será feita, todo esse procedimento, toda a verificação dessa situação sucessória vai ser feita perante um juiz. Ou, no caso da extrajudicial, será realizada através do quê? De cartórios, através de uma escritura pública. Neste caso, tirar um prazo para que eu abra a sucessão, nós verificaremos que no artigo 611 do nosso Código de Processo Civil, que é o que norteia praticamente toda a nossa questão de inventário e partilha, apesar que muitas das situações, muitos dos personagens, como, por exemplo, o inventariante, vem lá descrito no Código Civil, mas a parte mais pesada, a parte mais burocrática, virá toda no nosso novo CPC. Então, ali vem dizendo o quê? Naquele artigo 611 que nós estamos falando do CPC. Ele vem dizendo que haverá o prazo de dois meses a iniciar-se do evento morte para a abertura da sucessão. Então, nós temos lá, dois meses, são 60 dias? Não, são dois meses corridos de uma maneira ininterrupta, contínua, certo? Para a abertura. E ali, neste mesmo artigo, ele vem dizendo que há o prazo de 12 meses para o encerramento. Tanto no judicial, quanto no extrajudicial? Sim. Falaremos dos prazos quando a gente discutir cada um desses tipos. No caso, temos uma questão, princípio. Então, a gente já sabe que o evento morte ocorreu, a gente já sabe que nós temos um prazo ali a ser cumprido para a abertura deste inventário, desta partilha. E quando isto, onde colocar isto? Como nós estudamos, anteriormente, será no local do domicílio do autor de herança. Então, o que seria este domicílio? Seria o lugar onde ele tem o ânimos de estar. É o mesmo local dos bens? É onde ele morava? É a residência? Não, não necessariamente. Poderá ser o domicílio deste réu, desculpa, deste autor, o domicílio deste autor, um dos lugares onde ele possui bens. Então, o lugar onde ele mais fácil estava, aquele último lugar onde ele ficou. Conde-se aí com o lugar morte? Não. Uma pessoa muito bem poderia vir a falecer no exterior, seus bens estarem aqui, seu domicílio ser nesta cidade, então, logo, correrá este inventário, esta partilha dentro da situação. E se, no caso, eu tenho mais que um domicílio? Neste caso, haverá uma escolha entre eles, o que melhor for conveniente, porém, há que se observar uma questão. Neste caso, é mistério que se faça uma pesquisa anterior. Por quê? Porque a abertura deste inventário pode nem sempre ocorrer através do herdeiro ou daquele cônjuge ou companheiro que está de posse dos bens. Poderá vir através de terceiros. E quando que isto aconteceria? O que que isso implica nessa escolha? Implica que poderia ocorrer duas aberturas de inventário, correr com dois formóls e isso não é possível. Será juiz prevento, ou seja, aquele com capacidade onde primeiro for distribuída a ação. Então, para que seja feita a abertura deste inventário, há que se, então, como nós estávamos falando, descobrir, cumprir algumas regras como domicílio, como indicar o juiz e prazo, observar entre outras coisas. Nós teremos quatro tipos de procedimentos para que realizemos essa sucessão. O primeiro deles será o inventário judicial, que neste caso, como que eu levo este inventário à justiça? Só será necessário levar este inventário à justiça quando há conflitos entre os herdeiros ou existam menores de idades entre eles. Haverá um arrolamento sumário, que no caso, independe do Monte Mor, e ele é usado para todos os tipos de herdeiros, capazes ou incapazes, mas desde que haja um consenso na partilha. Então, havendo conflito sobre a questão da partilha ou havendo menores, neste caso, distribuímos, então, o inventário judicial. Havendo um consenso, independente até da capacidade deste herdeiro, havendo uma situação normal, eu posso optar realizar um arrolamento judicial da forma sumária. Acontecerá um arrolamento simples, que é essa maneira onde há concordância, toda sobre as questões de partilha, sobre o o quanto, quando este monte morre, ou melhor, quantos bens do espólio, não for superior a mil salários mínimos. E aqui, independe também, novamente, sobre a capacidade ou incapacidade destes herdeiros. Nós verificaremos também a seguinte situação. Quando há testamento, neste caso, havendo testamento, é obrigatório nos dias atuais que seja distribuído o inventário judicial. Por quê? Somente o juiz tem ultimamente a capacidade para verificar ou não a questão do testamento. O último, por fim, que a gente verá, veremos, no caso, que existe procedimentos a ser realizados, seria o inventário e o formal de partilha extrajudicial. Neste caso, exige-se o quê para realizar esta partilha através de uma escritura pública num cartório? Exigirá que haja a capacidade dos herdeiros, a maioridade, capacidade desses herdeiros e também que não haja discussão sobre a partilha, que haja um consenso sobre esses bens. Tem dois tipos de inventários também muito diferentes que nós sempre estudamos. um deles é o inventário negativo. Como assim inventário negativo? Inventário negativo serve para ter certeza de que alguém quando morre não deixou bens. Então, eu na dúvida se existe ou não bens, naquela pesquisa que eu muitas vezes não tenho alcance enquanto herdeiro para realizar querendo saber se foi ou não deixado bens, eu vou distribuir um inventário da maneira negativa. O que isso significa? eu não vou apresentar bens a serem partilhados, eu não vou dizer para o juiz, olha, do meu conhecimento que existe isso, eu vou como numa espécie de perguntas. Mas muitas vezes nós usamos o inventário negativo para a quitação de dívidas. Como assim a quitação de dívidas? Nós estamos dizendo que, olha, a partir do momento que eu respondo perante as dívidas, eu vou responder perante o patrimônio recebido numa questão sucessória, numa herança e as dívidas também, eu vou falar para a pessoa, olha, diante desta declaração do juiz, dessa declaração do juiz de que não há bens, eu faço o que? A partir do momento que não há bens, eu não herdarei também as dívidas desta situação, deste autor, desta herança. então, esta sentença do inventário negativo é para o que? Habilizar uma ação declaratória de que? Da inexistência de bens ou da inexistência de bens para fins de dívidas perante devedores terceiros do espólio, tá ok? A outra situação peculiar de inventário é o que nós chamamos de inventário conjuntivo. O que que é isso? seria o inventário de duas pessoas ao mesmo tempo, tá? Haverá a sucessão de cada uma delas à parte, porém, o procedimento, toda essa questão formal, toda essa questão judicial ou até mesmo extrajudicial se dará de uma maneira conjunta. Ocorrerá simplesmente quando houver identidade das pessoas entre as quais deva ser repartidos os bens, haverá herança deixadas quando deixada pelos dois cônjuges, então vamos supor num caso de comoriense que a gente estudou lá atrás, onde dois cônjuges deixam bens para os filhos, então poderá ser realizado esse testamento, esse inventário conjuntivo de uma maneira conjunta, ou quando há a dependência de uma partilha em relação à outra. Então vem um bem, vem um autor de herança, falece, uma pessoa vem e falece, ao longo de enquanto está ocorrendo este inventário, esta partilha ou arrolamento até de bens, o cônjuge sobrevivente por exemplo vem a falecer, então vão ser sobre os mesmos bens, versarão os mesmos herdeiros, os interesses são os mesmos, então se unifica esses dois inventários de uma maneira de facilitar, viabilizar de uma maneira mais rápida, está ok? Porém, eu estou dispensado sempre de realizar, então sempre eu sou obrigada a realizar inventário, tem algum caso que eu sou dispensada de realizar este inventário? Tem, existe quando os bens deixados pelo falecido ou pela falecida forem de pequeno vulto, por exemplo, no caso de rescisões trabalhistas, no caso de fundo de garantia, levantamento de fundo de garantia, que nós chamamos de FGTS ou mesmo de valores pequenos depositados em banco que não vão criar um vulto aí muito grande, os juízes falam que poderemos requerer, neste caso, um alvará judicial. Então, em vez de realizar todo este procedimento, realizar toda aquela juntada de documentação, haver uma questão dispendiosa, a gente requer ali, através de uma ação de uma maneira simples ou até mesmo extrajudicial, o alvará judicial, um alvará de levantamento daqueles valores. Quem que serão, então, os herdeiros, neste caso, do alvará? Serão aqueles declarados por uma certidão do INSS que chama-se certidão de herdeiros, que você vai lá de dependentes, no caso, você vai lá no INSS enquanto vive e fala, olha, serão meus dependentes, são meus herdeiros, fulano, beltrano e ciclano. Neste caso, quando houver a necessidade, você vai até o INSS, neste caso, requer esta certidão e é nesta, será esta certidão que dará quem, quem são os herdeiros capazes de levantar, no caso, esses valores do alvará judicial. no caso, a gente também pode pedir, como eu falei, através de uma maneira extrajudicial, apesar que alguns órgãos, algumas situações, requer que este alvará tenha passado pelo crivo do juiz. Muito mesmo, muito também, uma situação a ser verificada, no caso do alvará judicial, desculpa, do alvará extrajudicial, às vezes o custo da elaboração dessa escritura acaba sendo muito onerosa perante o bem deixado, então o judicial acaba sendo uma maneira mais compensada. Outra maneira de se dispensar do inventário é a doação conjunta, feita no caso que nós falamos com uso fruto, a doação eu venho, realizo a doação em vida, porém eu gravo aquele bem com uso fruto vitalício e quando da morte do autor daquela doação simplesmente se cancela através de um registro, uma coisa muito simples, vai ser até o quartório onde está registrado esse bem e esse uso fruto, apresenta-se a certidão de óbito do falecido e neste caso é o que? Automaticamente cancelado não sendo necessário uma autorização judicial. Então, a morte e a abertura do inventário para a gente entender traz além de benefícios algumas obrigações advindas, traz umas sequelas processuais. Então, a partir do momento que eu sou considerado herdeiro, o que que isto acontece? Isto também traz para mim algumas obrigações como a questão da abertura daquele prazo, o cumprimento de algumas regras que determinam o pagamento de impostos advindos e de tal e outras consequências jurídicas ao longo desse processo. No caso, dentro de uma parte geral do inventário vem a questão do inventariante. O que seria o inventariante? De um modo geral ele seria o representante legal daquele espólio. Seria através desta pessoa que nós, que nós responderemos, nós teremos todo o trâmite legal feito. Então, é obrigação desta pessoa trazer aos autos, trazer para a partilha extrajudicial ou para o inventário extrajudicial a documentação. Será ele responsável por toda a colação dos bens, a administração daqueles bens e também se a gente vê no final uma prestação de contas perante os herdeiros e não somente perante a justiça também daquele inventário. Neste caso, diferentemente da abertura, o rol dos inventariantes deverá ser, poderá ser exercida por outras pessoas. Então, necessariamente, uma vez que a representação processual daquele primeiro momento, aquela representação provisória daquele primeiro momento era obrigatório ser em primeiro lugar exercida pelo cônjuge e pelo companheiro, em seguida pelos herdeiros que estavam de posse dos bens, aqui o inventariante será, com este papel de inventariante, de administrador, será cumprido por quem melhor exerça essa função. Óbvio, se dá a preferência, no caso, para o cônjuge ou para os herdeiros, porém, uma vez que eles não estão aptos a exercer, quando o juiz, por exemplo, no caso do inventário judicial, verifica a incapacidade, né, dele quanto inventariante, ele poderá exercer outra pessoa. Então, poderá ser, como nós dissemos, o cônjuge ou o companheiro, os herdeiros, qualquer herdeiro que no fim não esteja nem da posse, vamos supor, ah, eu sou herdeiro testamentário, eu posso? Posso ser inventariante? Perfeitamente. Posso desde que o quê? Eu veja que tem uma inércia que não, que não, que aquele inventário não está sendo conduzido de uma maneira melhor, por exemplo, por um herdeiro legatário. Poderá ser o herdeiro menor? Nossa, isso é uma coisa extremamente nova para nós, processualmente falando. Por quê? Antigamente, o herdeiro menor não tinha a menor força dentro de um inventário. Hoje, ele pode sim ser o inventariante, porém, ele será representado pelo seu representante legal, que no caso pode ser um tutor, um curador ou até mesmo o outro genitor ou um genitor que sobrevivente, no caso. Então, eu sou herdeira menor, porém, minha mãe me representa, então, ela, quanto representante neste caso poderá ser. Também, neste caso, quando há conflito entre os interesses do menor e os interesses do, no caso, do representante legal, então, por exemplo, eu, enquanto companheira, discutindo aí uma questão testamentária, discutindo aí a questão sobre os bens particulares e eu tenho interesse que conflita, no caso, com o meu filho menor, neste caso, para o filho menor é apresentado um curador especial para representá-lo durante o longo aí, para que haja uma separação, assim, das figuras, tá? Poderá ser o testamenteiro ou qualquer, ou um inventariante dativo. O que é um inventariante dativo? Simplesmente, é uma pessoa nomeada pelo juiz da confiança dele que ele acredite ser a pessoa melhor indicada para exercer este cargo de administração. Neste caso, o inventariante dativo é o único, é o único caso de inventariante que receberá por essa inventariança, né? Por essa administração que nós falamos. Por quê? Porque ele é uma pessoa terceira, é uma pessoa que não receberá nada daquela herança, nada daqueles bens, então ele é um terceiro indicado pelo juiz e neste caso vem ele, né? Administrando toda, buscando, né? Administrar toda essa questão, trazer essa documentação, então ele receberá neste caso e esta, este pagamento, essa remuneração será feita através, também entra aí nas dívidas, nas partes a serem pagas pelo inventário dos impostos, custos e entre outras que a gente verificará. Então, uma vez escolhido, né? Este inventariante, ele vai, presta o compromisso que assina, né? Num prazo legal, vindo lá no 616 do CPC, vem dizendo que, olha, o rol das minhas obrigações, a partir do momento que eu assinei o compromisso, passa a ser lá algumas coisas e entre elas e a mais principal que nós já falamos é a administração de uma maneira geral e a obrigação de prestar contas no final. Entre as últimas funções do cargo está a extração do formal de partilha que nós vamos ver que nada mais é do que uma mini cópia do processo, do procedimento, a fim do que? De que você leve, por exemplo, no cartório de registro de imóveis para mostrar como se realizou os ajustes de quinhões, o pagamento dos impostos de transferência da transmissão dos bens, né? Entre mortos dos bens de causa-morte, né? No caso, o ITCM pagos para mostrar ali. Então, esse é necessário o quê? Que seja feito um mini processo. Então, isso nós chamamos de formal e está entre as últimas obrigações do inventariante este formal. Uma vez cumprida todas as formalidades, todos os requisitos, tendo sentença, partilha homologada, tudo certo, o cargo se extingue não gerando aí nenhum mais ônus a este inventariante. Então, vamos começar a estudar o quê? O inventário judicial. É o mais solene, o mais formal que é aquele que vai ser feito a partilha toda mediante o judiciário, certo? Então, lembrando-se que neste caso houve o quê? Ou um dos herdeiros não é maior ou não há um consenso em relação àquela partilha. O prazo sempre será o mesmo. Independente se o inventário é extrajudicial, se o inventário for formal, o arrolamento sempre para a abertura será aqueles dois meses após o evento morte e o encerramento nos 12. Então, haverá o quê? Uma penalidade nessa situação? Não. Haverá o quê? Nós veremos que a única não vem prevista no nosso código uma penalidade se eu não abro o inventário naqueles dois meses. Porém, a penalidade virá através do quê? Do pagamento de um imposto mais oneroso. Quem nos aplicará esta penalidade será a fazenda pública responsável pelo recolhimento deste imposto necessário. Então, a gente acaba sendo no caso de deixando de lado este prazo sofrendo uma sanção. E se o prazo de encerramento não foi cumprido? Isto poderá ser dilatado pelo próprio juízo? O próprio andamento judicial da coisa vai dizer aí, vai ditar o andamento deste processo sem que haja uma consequência. O ideal é que seja realizado, o nosso novo código quer que seja realizado em 12 meses para avisar o quê? Uma celeridade processual. Nós temos que a competência então, neste caso, vai ser do último domicílio do autor da herança havendo divergência interessados na abertura. Então, dois domicílios, a gente não sabe, os herdeiros estão aí em conflito, não sabemos quem vai realizar o quê. Um abre numa cidade e outro abre na outra. Como que funciona? Então, a gente já falou ali um pouquinho antes que vai ser realizado então por prevenção aquela primeira pessoa que protocolizou aquele processo, que distribuiu aquela ação, aquele primeiro processinho que chegou lá no juiz vai ser o que vai ter validade. Nós vamos ver então, e quando, por exemplo, os bens estão em território internacional? Então, eu tenho uma casa aqui e, por exemplo, uma casa em Miami. O que acontece? Não, nós vamos verificar que a herança vai se seguir a legislação brasileira. Então, como assim? Neste caso, os bens daqui serão inventariados aqui e os bens estrangeiros inventariados no estrangeiro sobre a legislação estrangeira. Mas, quem é o autor da herança é estrangeiro? Neste caso, se os bens dele estiverem em território nacional, por uma questão, ele tem bens aqui, vai ser feito com as regras daqui e o que ficar fora nesses bens, patrimônio pertencente em outro país, no país dele de origem, ficarão lá. E se for, por exemplo, então, um estrangeiro que morreu aqui e tem um bens fora, será aqui? Não, será na legislação daquele país. E o valor da causa deste processo é uma questão também a ser verificada. O que é o valor da causa? É aquele valor que a gente vai dar para o processo. Será o valor do espólio, será o valor do Montemor. Então, como assim? Eu vou pegar o valor que eu tenho, por exemplo, de imóveis, bens móveis com valor a serem transmitidos, vou pegar aquele dinheiro, aquela aplicação, somar todo este valor e será este bem que vai, este valor, desse conjunto de bens que será o valor da minha causa. A partir do valor da causa, a partir dos valores desses bens a serem transmitidos, também é o que nós pagamos o imposto. Nos dias atuais, este imposto, como é um imposto estadual, ele pode variar dentro do nosso território nacional, podendo ir de 4% a 8%. Então, também será com esse conjunto, com essa situação que nós falamos, que será pago o ITCM. As custas e taxas também são calculadas sobre esse valor. Normalmente, dentro da lei da organização judiciária de cada estado, vai vir lá a regra sobre 1%, 2% sobre o valor. Se existe uma tabela a ser seguida neste bem, nesse conjunto de bens, também vai ser dito lá e é através desse valor que vai ser pago. Pago normalmente no início para a distribuição da ação. Muitas vezes, o que as pessoas, às vezes, tem muitos bens, porém, não tem uma liquidez. Então, acaba sendo feito a princípio, dentro dos primeiros pedidos, que as custas sejam pagas ao fim, quando há uma disponibilização de algum dos bens para a venda ou mesmo para que se quite essa situação. Ou se pede alternativamente, lá como a gente já até viu anteriormente, um alvará para esse juiz para liquidar um dos bens a fim de que este valor levantado através dessa venda, dessa liquidez desse bem, sirva para manutenção desse espólio durante a vida. Cabe recurso de um inventário? Nós vamos verificar que, diferentemente de tudo que a gente estuda, nos casos de inventário não vão caber agravos de instrumentos sobre decisões interlocutórias. Então, se não for naquelas hipóteses, o que você vai fazer? Ele não preclui o direito que eu queria lá discutir, por exemplo, não fui nomeado inventariante, o juiz não determinou alguma situação que eu precisava ali e que põe ao nosso ver um fim ali meio que interlocutório daquela decisão, o que acontece? Essas situações permanecem em suspensas e serão arguídas como preliminares numa possível apelação, num recurso de apelação quando prolatada a sentença definitiva. Então, vamos para a primeira pergunta desta aula? Sem ser inventário judicial, há outra forma de ser realizado o inventário? Então, como nós já falamos, poderá o quê? Ser feito arrolamento ou mesmo inventário extrajudicial. Então, além dessa questão judicial, eu posso vir de uma maneira mais célebre, resolver ali no meu cartório, diante, não tendo menor, todos estando em consenso com aquela partilha, a gente vai lá e faz o que nós chamamos de arrolamento, né? Então, só acontece o arrolamento na realidade, a gente poderia dizer assim, de uma maneira mais rápida, mais fácil de se entender, que seria aquele acordo. Então, eu tenho já acordo, eu sei quais são os bens, eu sei como vai ficar aquela partilha, eu não tenho menor, todos nós somos capacitados, quero que aquele processo anti-celery, realmente é muito mais rápido do que no processo judicial, que tem toda aquela questão de prazo, vou e realizo isso através de um cartório de uma escritura pública. Neste caso, independente que não haja meiro nessa situação dessa transmissão de bens, então, eu tenho que fazer com que este meiro compareça. Então, eu só tenho, vamos lá, supor que eu estou vivendo numa união estável ou num casamento onde eu não tenho direitos aqueles bens que vão ser partilhados naquele momento. Porém, mesmo que eu não seja meira, que eu não tenha ou herdeira mesmo, é imprescindível que eu compareça perante este cartório para assinar junto essa escritura, porque ali vai estar dizendo que eu estou ciente, naquele momento, naquela partilha, naquele arrolamento de bens, de que eu não tenha, que eu não tenho meu direito, que eu entendo que aquilo vai ser feito não de uma maneira judicial, certo? No caso, o valor também será o mesmo do Montemor, será em cima deles, eles não têm um valor de causa, será feito em cima desses bens o pagamento igualmente do imposto, deverá também ocorrer dentro dos dois meses, então, o que a gente faz? A gente chega no cartório, fala que eu quero fazer um arrolamento, vou juntar, fazer, vou preencher lá diante do site, a declaração necessária para a realização da partilha, para fazer aquele esboço de partilha, porque eu já sei quem vai ficar com o que, eu já sei os quinhões, já sei exatamente como que funciona todo aquele esquema, então, eu vou lá, preencho a minha declaração, é emitido para mim as guias do impostos, a ser pagos naquela situação, eu pago, vou, apresento para essa pessoa, e ele formaliza através de uma escritura, ele põe lá, através de uma escritura feita pelas partes, a formalização deste acordo, desta partilha. Caso haja testamento, neste caso, eu vou ser obrigatório, assim, eu tenho um testamento, mas a gente está de acordo com o que o testamento fala, eu tenho lá o formal feito, eu já sei como que vai ser, os herdeiros, o testamento, ele deixou simplesmente bens de pequeno valor, e eu sei tudo, posso fazer extrajudicialmente? Não. Por quê? Porque a validade deste testamento vai ter que ser verificada para o juiz, para ver se realmente não invadiu legítima, para verificar se esses bens foram realmente partilhados de uma maneira, se serão, né, partilhados de uma maneira certa, se houve colação ou não. Então, mesmo que eu tenha maiores capacitados, eu tenha um acordo feito, havendo testamento obrigatoriamente, eu vou ter que ir pela via judicial. Neste inventário, né, extrajudicial, tudo, a gente precisa verificar as questões formais também, como prazo, domicílio. Aí, neste caso, a gente vai ter uma questão mais diferenciada. O domicílio vai ser ainda a cidade, então, no caso, né, a cidade onde estão, onde era o domicílio do autor, tal, porém, eu tenho que ser num cartório determinado, tem que ser aquele cartório do lado, né, cartório de notas do lado do bem, ou lá, do lado da residência, onde era o domicílio da pessoa, não. Aí, o que eu fico? Eu posso fazer dentro da cidade, onde, onde, é o domicílio da pessoa, neste caso, realizando este inventário, da maneira, no cartório, que melhor me atender, que melhor realizar este serviço, que for o mais fácil, o mais perto, não necessariamente. Uma das questões, quando foi feita, né, a resolução 35, de 2007, do CNJ, que autorizou a realização desse inventário, dessa partilha, né, vamos assim dizer, extrajudicial, o que que acontece? Onde, ele falou, olha, pode lá, realizar, sem que seja na presença de um juiz, vocês todos são maiores, tenham consenso, ficou-se na discussão, a categoria dos advogados entrou meio que, que ficou assustada, meio em rebelião, falando, não, e agora, a gente não vai ser mais necessário? Não, muito pelo contrário, para que haja, né, esta partilha, para que seja homologada, mesmo por escritura pública, para que ela seja válida, é necessário a assinatura de um advogado, por quê? Porque este vem no sentido de orientar as partes, mostrar, né, exatamente, explicar, fazer toda aquela parte de base que nós fazemos no inventário judicial, demonstrando um direito, verificando se este direito foi realmente cumprido por todos, né? Em algumas questões incidentais, em relação a esses inventários extrajudiciais, vai ser a questão do inventário, por exemplo, em conjunto. Tá, a resolução simplesmente não fala nada. Então, havendo, neste caso, né, que a gente falou, toda a questão de base existente, ou seja, eu tenho lá os herdeiros maiores, os bens são, e cumprindo mais ou menos aqueles mesmos requisitos, né, de um inventário em conjunto judicial, eu vou poder realizá-lo, ele, de uma forma extrajudicial. Será lavrado duas escrituras, dois registros, o custo é muito maior, o imposto vai valer, no caso, vamos supor, eu tenho, da época da morte, né, do autor da herança, então, vamos supor, morreu hoje meu pai, não realizei o inventário e amanhã eu realizaria o da minha mãe que faleceu daqui seis meses, né, o do meu pai seguirá as regras da data de hoje, né, que é da data do evento morte, as regras para inventário é a data da morte, então, as regras valerão as de hoje e as da minha mãe daqui seis meses, porém, não proíbe, né, desde que seja compatível aí, não proíbe essa situação do inventário conjuntivo. Uma terceira questão também, vem quando os tributos, então, como eu falei, a gente vai, né, no extrajudicial lá, realizar essa petiçãozinha, esse, preencher esse formuláriozinho que existe lá no site da Fazenda do meu Estado, vou fazer e vou cumprir. No caso do juiz, né, no caso de um inventário judicial, eu aguardo o juiz determinar que recolham-se o imposto e tudo após, até a situação de quinhões, porque disso, a declaração, né, neste caso, depende aí de um ajuste de quinhões, quem são os herdeiros, então, eu aguardo, neste caso, uma determinação do juiz, olha, recolha-se o imposto e comprove-se dentro dos autos. Já no caso extrajudicial, eu recolho esse imposto antes da lavratura dessa escritura, o tabelião não vai realizar minha escritura de inventário ou minha sessão de direitos hereditários que a gente vai ver daqui a pouco, se eu não tiver esse quinhão, se já não tiver passado. Antigamente, a gente precisava, né, em muitos casos, pegar essa situação, pagar, levar para eles conferirem, né, se eu recolhi, se eu fiz todo esse recolhimento de uma maneira correta. Hoje, não, através do cartório extrajudicial, eu vou, apresento para ele o tributo e o cartório hoje em dia é responsável por essa verificação do imposto. Posso renunciar numa questão, num inventário extrajudicial ao meu quinhão? Sim, lembra que a gente discutiu lá na questão da renúncia, né, de quando eu renuncio as minhas partes, que eu poderia fazer de uma maneira formal através de uma escritura pública. Então, o que eu faço? Essa renúncia, eu vou, no dia lá que a gente vai assinar todo mundo a escritura pública de inventário, nesta escritura eu venho e falo, olha, eu vou renunciar à minha parte, este meu quinhão volta, né, para o Monte Mor, vai voltar para os bens e ser partilhados como nós já havíamos explicado por cabeça de uma maneira certa. Então, uma vez que eu faço escritura, né, pública, neste caso, eu não estou isento de trazer à colação os bens, ou seja, que eu recebi como doação anterior, né, a morte, há um ajuste sim de partilha, porém, vamos supor que neste caso, como é tudo feito de um acordo, né, amigável, que nós estamos falando, meu irmão tenha recebido uma parte maior que a minha. Desde que haja a concordância de todos, de que ele recebeu uma parte maior e tal, não haverá problema nenhum. Ficará para ele como, como aquele bem, doado anteriormente, porém, o pagamento do imposto será maior em relação a ele do que a mim, porque ele tem, neste caso, um quinhão, um ajuste maior. Vamos para a nossa segunda pergunta. Uma vez realizada a partilha, esta pode ser modificada? Com essa pergunta, a gente entra aí na segunda parte da aula, que seria a partilha. Então, o que é partilha? Nada mais é do que a partilha é distribuir, fazer com que essa herança já, que a gente já teve lá a discussão judiciária, quem fica com o quê, os meus quinhões, se eu tenho direito, herdeiros e tal. Então, é fazer, levar a cabo, ser partilhado, é distribuir entre os herdeiros o quinhão que lhes pertence por força da sucessão, seja ela legítima ou testamentária. Então, uma vez realizada essa partilha, ela é definitiva? Nem sempre. Por quê? Porque, pode ser que apareça um bem, né, neste caso, é que eu não partilhei, então, na realidade, haverá o quê? Uma necessidade de uma realização de uma sobrepartilha. O que que seria? Uma nova partilha. Então, eu partilhei, vamos supor, a casa 1 e 2 e deixei por atrás a casa 3, ela será objeto de uma partilha posterior. Então, a gente não pode dizer que ela seja definitiva, sempre acabada, a não ser que os bens sejam ali, aqueles mesmos e cumprida a sua maneira. Ela será, de uma maneira, definitiva quando feita em dinheiro. Então, eu vim, recebi através do meu quinhão uma parte em dinheiro e depois apareceu um outro herdeiro. Se eu não tenho como pagar este herdeiro, o partilhado está. Então, a gente terá aí, neste caso, uma partilha não definitiva, mas uma partilha que não levou ao cabo o que se deveria, porém, meramente cumpriu na época o que se tinha para cumprir. Então, neste caso, não é a única maneira porque poderá, sim, haver uma partilha. Mais uma vez, o CPC traz as regras de como deve ocorrer essa partilha que trata-se nada mais do que fase meramente processual. Então, a gente aqui já está em todas as questões de direito, eu vou vir discutindo novamente, partilha, não. Neste caso, a gente vai ter só a parte prática, mais lá daquela questão mesmo no inventário judicial ou mesmo no inventário extrajudicial, é que no extrajudicial ele acaba acontecendo tudo de uma, a partilha se dá de uma maneira automática junto com a escritura, ela na realidade é a escritura em si, porque o acordo, as questões, o que é direito de cada um, isso foi feito em um acordo lá atrás. Então, a gente pode dizer que ela, nessa partilha judicial, ela tenta fazer o que? Ser mais equilibrada. Quando a gente fala mais igualitária, quando a gente fala isso, o que significa? Que até os centavos vão ser partilhados. Então, sendo todos os herdeiros iguais dentro da sua, dentro da sua proporção, dentro da sua divisão lá de bens e quinhões, cada um, os herdeiros iguais receberão de maneiras iguais, então ela tentará ser de uma maneira geral homogênea. Ela não leva, então, só em conta o valor do bem, como a gente havia acabado de falar. Ela vai levar também em consideração o que? algumas situações, como, por exemplo, localização do bem, divisibilidade daquele bem, por exemplo, se é possível, por exemplo, um terreno ser dividido, ser desmembrado, dividido, naquele caso, ao meio e ser pago meio a meio. Ele vai verificar também se aquele bem pode ser ou não, se ele tem uma questão monetária fácil de se vender. Então, nisso tudo é levado-se em conta na hora da partilha. Então, na questão do inventário judicial, essa partilha será feita através do partidor. Quem que é? é uma pessoa, um contador judicial que fica lá no fórum e ele vai haver esse, fazer este ajuste, né, da partilha, justamente levando também a liquidez, as perspectivas de venda, toda essa situação para que haja, neste caso, um equilíbrio. Então, uma vez homologada a partilha, pago para o fisco o valor necessário e expedido o formal de partilha, está acabado o processo, todo o processo, o procedimento, né, sucessório. Então, ela exige, então, só para a gente fazer um fechamento, o que? A capacidade processual, né, necessária para que seja recebida essa partilha, seja feita de uma forma tranquila, né, que o bem seja de alguma maneira divisível ou que, então, haja um ajuste de quinhões para essa situação e que a gente vai verificar que a anulação dessa partilha, né, só se dará em casos muito extremos, né, que será quando houver presente os vícios, no caso, a capacidade, né, do partilhamento deste bem, né, ou defeitos que invalidarão um negócio jurídico propriamente dito. Por último, a gente só tem que saber o seguinte, eu sou obrigado a pagar todas as dívidas, né, da qual recebi através de uma herança, né, então, o que que acontece? Neste caso, como a gente falou, quem herda as bens herdam as dívidas, então, as dívidas primeiras a serem quitadas serão as dívidas do autor de herança, então, eu responderei por estas dívidas até o limite que eu recebi, então, se eu recebi, por exemplo, 100, eu pago até 100, mesmo que as dívidas dessa pessoa, por exemplo, for 150, eu pagarei neste limite, ou, então, partilharei a diferença, a dívida, por exemplo, é 80, eu tenho 100, essa diferença, eu recebi, o patrimônio, no caso, seria 100, essa é a diferença de 20 mil, então, eu exerceria, então, a partilha, só para vocês entenderem, vai ser apenas, então, somente, após verificada as dívidas deste inventário, então, como se diz, quem herda bens, também herda as dívidas, e neste caso, responderá somente, então, os herdeiros pelo quinhão, pela situação, por aquela parcela de qual ele recebeu, não existindo bens a mais, não existindo outras situações, acaba encerrando, então, vamos lá, no resumo de hoje, então, a gente estudou a questão dos inventários, a maneira como que se dá, prazo, valor de causa, estudamos como se dá a maneira dos inventários extrajudiciais, inventários negativos, e discutimos como se partilha um bem, aqui terminamos o nosso curso, espero que vocês tenham gostado, entendido a matéria, e que fico aqui muito feliz, caso tenha ajudado vocês, nessa, nesses pontos que discutimos durante este curso, obrigada. Ficou com dúvidas, mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, acessando o site tvjustiça.jus.br Tchau, 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 tchau.